Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na DLC da Realeza e no desafio do Gelo Marinho com o Gabriel. O Gabriel está descansando ali de boa, já se curou da gripe, está sem a orelha, infelizmente ele perdeu a orelha lá no início, mas ele está indo bem, ele conseguiu fazer aqui o abrigo dele, está com a refeiçãozinha guardada ali, só que chegou alguns escravistas aqui e eu quero saber o que esses caras têm, porque visitantes geralmente vão embora por causa do frio. Deixa eu ver o que esses caras têm, deixa eu negociar aqui com esse maluco, vamos ver o que ele tem de bom para nós. Ok, eles compram minha medicina e meu componente, isso aqui tem muito valor de mercado né, só que ouro eu não quero vender, só tem isso? Espera aí, se vocês tem um lobo e tem um urso, então isso significa que esse múfalo está carregando tudo. Ah meu amigo, espera aí, vamos chegar mais perto desse múfalo aqui, acho que aqui está bom. Ficaram hostil, mas pelo menos eu matei o múfalo, não tem problema não, eu não ia conseguir fazer ele só, eu tenho que fugir agora, não posso ir atrás dos itens, deixa eu fugir para cá, eu acho que eles não vão me perseguir, é, eles não perseguem, eles não perseguem por causa do frio. Deu bom, deixa ele sair do mapa, mano, nem ligo de ficar hostil, estourei aqui ó, se liga, olha isso. Mano, peraí, deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer uma caravana aqui, nossa deu muita coisa, agora é só esperar uma nave para fazer uma troca aí, eu vou conseguir comprar muita coisa, mas também tem que aparecer uma nave né, porque no episódio passado, por favor né. É, range, escolha a rota, peraí, Gabriel, escolha a rota, vem para cá, ok, confirma, ok, volta lá, Gabriel, pega tudo. Carregar na caravana, carregar, 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 acho que aqui a maioria das coisas é leve, não, não é para equipar, carregar, 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 carregar tudo na caravana, carregar, e carregar bomba incendiária na caravana. Será que ele vai conseguir pegar tudo? Muito pesado, acabou, ele largou, tá, entendi, é muito pesado, ok, volta para a base, desfaz a caravana, ali eu não preciso fazer outra caravana não, aqui tá bom. Mas senão ele ia fazer várias viagens né, ainda pega a carne do mufalo ainda, mano, isso aqui deu bom demais. Então a gente tem aqui agora o floco, né, o floco é uma droga tá, ele seria o equivalente aí ao crack, né, e o brilho é uma droga também, ele seria equivalente aí à cocaína. Tá, os dois viciam muito fácil, esse aqui tem 10%, eu acho que o outro tem 20%, eu acho que o crack tem mais. É, o crack aqui, o floco é 20%, é que aí você tem que mudar o nome, né, mas não pode deixar o mesmo nome que é a mancada, né. Estouramos. Beleza, o que que eu tô pesquisando, deixa eu ver. Tô pesquisando as torretas, não é isso? Torreta de disparo, isso mesmo. Olha lá, Gabriel vai buscar as coisas, menos 23. Vamos aproveitar que a temperatura tá boa e colocar o Gabriel pra minerar. Tem o ouro aqui pra minerar. Acho que dá pra minerar isso aqui de uma vez. Espera ele acordar e comer. Deixa eu ver aqui como é que tá. Ah, mano. Será que dá pra aguentar até... Dá, dá, dá pra aguentar. Só que vai matar as plantas, né. Opa, precipitação tóxica. O range tá de brincadeira, meu. O range, viu, mano. Ok. Deixa eu pôr ele aqui pra escavar. Priorizar, 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 priorizar. Acho que isso aqui ele consegue pegar tudo. Tem que ficar de olho na precipitação. Acúmulo inicial. 12%. 11%. Tá diminuindo. 14%. 16%. A alimentação dele tá indo pro saco, né. 18%. Não, vai tirar esse aí também. Para de moleza. Pega tudo e corre. Nice. Como é que ficou aqui o acúmulo? Nossa, 28%. 27%. 26%. Caramba, que demora pra retornar o acúmulo. Cápsula de escape. Agora também nem ligo mais pra essas tranqueiras aqui. O que que ela tem de bom? Casaco de lã de mega preguiça. Eu acho que é melhor do que o que eu tenho, viu. Como é que tá o descanso? Deixa ele descansar mais um pouco. Pior que vai ficar a roupa de defunto, né. Tem que esperar ele acordar e... É. Infelizmente eu vou perder esse casaco aqui. Não dá pra ficar querendo pegar tudo também, né mano. Visitantes. Chegando aí, tá trazendo um... Vamos ver o que ele tem de bom. Ó, o Gabriel acordou. Se alimentou. Será que dá tempo de chegar lá? Três horas? Dá tempo. Desvestir. Ok. Isso aqui dá um isolamento de 68, mano. É muito mais forte. Tá, mas... Eu quero levar essas coisas aqui. Você não. Se eu não quero levar, não. Tá, eu não vou fazer de novo caravana, né mano. Ficar fazendo toda hora também é chato. Gabriel. Ele tá com 28% de acúmulo tóxico, mano. Vamos ver o que esses caras tem pra negociar. Ó, eles compram... Tudo as tranqueiras. Menos ouro. Aí, ó. Eu vou livrar espaço. Eu não tenho certeza, mas eu acho que... Não precisa tá no estoque, só precisa tá na área de casa. Então, eu acho que se eu fizer isso aqui, ó. Eu posso tá errado. Eu posso tá fazendo besteira. Mas eu acho que se eu expandir isso aqui como zona de casa... Eu acho que eu consigo negociar aquilo ali com eles. É, isso mesmo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não preciso nem tá com o negócio na mão. Tá, o que mais que eles compram aqui? Mais nada, né? Porque o cara ficou com um de dinheiro. Nessa medicininha natural aqui eu vou comprar... Carne seca? Carne seca? Menos 58. Vou comprar carne seca. É, é... Nunca é demais. Menos 58. Vamos zerar aqui, vendendo pra ele um pouco de brilho. Ô, Luciféria. O Luciféria é 57. Dá pra vender um. Aí, ó. Zerou. Aí, deu muito bom. Mano, esse episódio promete. Esse episódio o Gabriel estourou. Ó, fazendo uma comidinha. Quanto é que o Gabriel tá de cozinhar? Já tá com quatro ainda. Ele não consegue fazer uma refeiçãozinha melhor. Eu vou parar por enquanto de usar a carne. Quer ver por quê? Se eu for cozinhar depois uma refeição boa... Não, eu preciso de seis de cozinhar. Então, eu vou começar a segurar as carnes. Vou parar de usar a carne como material de... Fazer sempre refeição boa. Vou tirar dos detalhes aqui, ó. Carne, ó. Pronto. Agora ele só usa vegetais. Ovos... Tá, 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 tá... Beleza. Ok. Só tirar a carne só pra ele parar de fazer refeição simples com a carne. Começar a guardar a carne pra fazer uma refeiçãozinha melhor. Mano, o Gabriel estourou. Estourou, 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 estourou nesse episódio aqui. Então, partindo. Foi lá pegar o pedaço de aço. Só que eu tenho que tomar cuidado com a precipitação tóxica, né? Ó, tá em 31% já. Leva as coisas pra dentro primeiro. Faltou a medicina. Aí, ok. O que ele tá indo buscar? Hum, tinha mais coisa aqui. Eu devia ter... Enquanto estiver leve, tá de boa. 37%. Deixa ele dormir pra diminuir um pouco. E aí, eu vou esperar a precipitação passar ou chegar uma nave agora, né? Ou um evento. Vamos aguardar agora. Bom, o Gabriel tava pesquisando aqui tranquilo, né? Não acabou a precipitação tóxica. Já faz quase 5 dias que a precipitação tá rolando. Durante esse meio tempo aí, ele pesquisou as torretas de disparo. E agora eu tô pesquisando carpete. Eu acho que só posso fazer com pano isso aqui. E eu acho que com algodão. Não tenho certeza. Mas eu vou pesquisar só por desencargo de consciência. O Gabriel... Tá vindo uma facção aqui invadir. Esse maluco, ele tá chegando bem meia boca aqui. Ele tá chegando com um porrete. Eu acho que eu vou meter uma torreta aqui, mano. Uma mini torreta. Sem medo de ser feliz. Eu vou colocar aqui, porque eu não posso pôr em cima do... Dessa área aqui, que aqui é a área do... Peraí, se eu pôr aqui eu vou atrapalhar. Mano, eu preciso fazer o mais perto possível. Vou fazer o mais perto possível. Ainda bem que o Gabriel é bom na construção. Vamos lá. Vai lá, Gabriel. Mostra como é que faz. Bem na hora, hein? Entrou na área. Toma. Mais um tiro pro Gabriel. Vamos, Tum. Volta pra onde você veio, vagabundo. Eita. Gabriel, bicho solto. Desvestir esse maluco aqui. É, mano. Vocês tão mexendo com o cara errado, velho. Vocês tão maluco. Ok. Pega isso, pega isso. Ele vai dormir, né? É, ele tá com o descanso. Deixa ele dormir primeiro. Não tem problema com essas coisas ficar aqui no chão. Ah, não. Pera aí. Eu vou fazer aqui um túmulo, né? Porque eu enterro os meus inimigos no quintal. Que é, mano. Gabriel é viking. Pensou no quê? É. Só não gosto de ver gente morta, né? Apareceu a caveirinha ali. Priorizar enterrando o cara. E vamos acelerar. Beleza. Mano, tá dando muito bom isso aqui. Só falta uma nave decente de comerciante, né? Pra gente fazer a limpa nesse monte de material. Salvando sela. Vermissão. Um prisioneiro mantido. Não, não quero sair daqui. Não quero. Vou jogar fora. Uma troca especial. Não, não quero. Ok, deixa rolar. E aí o Gabriel tem que pegar as coisas ali. E ele vai continuar a pesquisa, né? Isso aqui gasta... Gasta energia enquanto tá ligado. Eu vou desconectar ela enquanto não tiver ameaça, né? Melhor. Quantidade de munição, ó. Vem com 120, né? Então já gastou. Aí, boa. Deixa eu ver aqui. Beleza, tá desligado. Agora não tá mais gastando energia. Deixa eu mudar a política de drogas. Drogas sociais. Eu vou mudar. Drogas sociais. Deixa eu editar aqui. Vou remover. Isso aqui. Cerveja baseada de fumo. Uso recreativo, não. Eu vou colocar os dois aqui. O baseado de fumo, ele vai usar quando chegar a 35% humor. E a cerveja, ele vai tomar quando chegar a 50%. Acho que assim é uma boa política. Vai tomar uma cervejinha até agora. menos 2% de manipulação, né? Por causa do álcool. Calma antipsíquico. Nossa, esse episódio aqui o Gabriel estourou mesmo, hein? Se deu bem pra caramba. Tem que tomar cuidado. Mas eu acho que eu não vou viciar em álcool, não. O meu humor. Ah, melhorou. 95%. Só perder esse restante de acúmulo tóxico aqui. E aí a consciência voltou ao normal. A consciência, ela afeta todos esses status aqui, ó. Alimentação, fala, manipulação, movimento. É tudo afetado pela consciência. Eu quero esperar o Gabriel ficar de boa de novo pra eu poder ir lá buscar o restante do meu ouro, né, mano? Não posso ficar fazendo isso na precipitação tóxica. Ela demora mesmo. Olha, já tô 6.5 dias já. Ok, vamos esperar ela acabar. Eu não quero que demore muito porque senão vai voltar a esfriar de novo. Né? Tô chegando no verão. Tô na primavera agora. É, eu tô na primavera. Eu vou entrar no verão ainda. Ah, beleza. Acho que dá tempo. Acho que dá tempo. Então eu tenho bastante carne seca. Acho que dá tempo sim. Beleza, vamos aguardar. Beleza. O Gabriel tá descansando ainda. Não acabou a precipitação tóxica. Já tá em 8.1 dias. Mas eu acho que ele tá 100% recuperado já. Só tá com um pouquinho ali, 0.22. Mas nem tá afetando a consciência dele. E nós temos uma migração de mega preguiça. Mano, a lã desse bicho é muito boa pra fazer arma. Pra fazer roupa de frio. Tem um isolamento térmico insano esse bicho aqui. A lã dele. Eu não sei, mano. Eu acho que talvez valha a pena tentar. Ele vai passar por aqui. Eu posso tentar pegar ele. Eu sou rápido. Se eu conseguir atrair... Opa, faltou ligar a torreta, né? Será que dá tempo de eu ligar ela? Eu posso tentar caçar, na verdade. Toma em primeiro. Peraí, o que eu tô indo fazer? Vamos ver se dá certo, vai. Cápsula de carne. Nossa, mas... Só trisquei no bicho e ele já veio pra cima. Vou dar um stun nele. As outras também tão vindo? Não, só essa aqui tá vindo atrás. Vou dar um stun nele. Vou correr pra ativar a torreta. Ele é rápido, mas eu sou mais. Será que dá tempo? Ela tá vindo atrás de mim, mano. Cápsulas de carga, o que que tem lá? Olha, antibiótico. Isso aí me protege contra praga, doença do sono e eu acho que malária. Liga a torreta. Torretinha. Dá aquele stun. Segura aí. O bicho é forte, viu? Não se enganem não, que o bicho é forte. Ah, eu tô muito mal nesse jogo, mano. Eu tô muito mal. Eu tô muito mal, vai. Tá bom. Podia ter sido pior. Já tenho que desligar isso aqui. E acelerar o jogo. Quanto deu isso aqui de lã? 47, tá bom. Mais um monte de carne. Quanto eu tenho de aço? 91, mano. Eu preciso de mais 9 aço pra fazer... Talvez eu tenha algumas coisas que possam ser... Pior que não tem, não. O Gabriel tá cheio dos vícios. Vai lá buscar a penoxilina, vai. Você vai tomar uma dose já de antibiótico pra ficar esperto. Deixa eu acelerar aqui que ele vai lá buscar depois. Eu tenho oito arroz. É, vou ter que começar a fazer com carne mesmo. O meu cozinhar tá em 4,58. Opa! Fabricação de cerveja, hein? Se eu fizer um barrilzinho, eu posso fazer o mosto e fabricar minha própria cerveja. E esse cara caiu aqui por quê? Tá morto. Eu preciso dar... Tá, vamos deixar colar. Depois que você acordar e fizer o que você tem que fazer, Gabriel... Nossa, a precipitação tóxica não acaba, mano. 9 dias! Deixa o Gabriel descansar. Deixa ele comer. Aumenta esse humor aí. Tem alguma coisa que tá zoando ele. O que que é? Ressaca a psíquica, beleza. Foi culpa minha. Eu usei demais ali, ó. Faz duas refeições. Muito bom. Põe isso aí pra dentro. Muito bom também. E agora vai lá buscar... Transporta isso aqui. E toma uma já. Deixa eu colocar na política de drogas. Deixa eu editar aqui minhas drogas sociais. A penoxilina vai tomar a cada 5 dias. Porque é o tempo que ela dura. A cada 5 dias com qualquer humor e qualquer... Vamos ver se ele já vai administrar agora já a droga. Tenho 14 penoxilina. A essa altura ele já administrou, né? Já. Tô protegido contra... Malária, doença do sono e praga. Ok. Ele tá indo lá buscar as coisas, mas é muita coisa. Ele vai ficar fazendo o rolê aqui, mano. Eu vou meter uma caravana aqui. Não dá pra ficar... Indo e voltando, indo e voltando nessa precipitação tóxica, não. Infelizmente. Gerou. Clicou. Formou a caravana. Escolheu o Gabriel. Escolhe a rota. Clica em qualquer lugar. Confirma. Confirma. Volta pro Gabriel. Seleciona ele. Carrega. Carrega. Não, peraí. Carrega. Agora sim. Segurando o shift. Carrega. 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 E depois se sobrar espaço, carrega os pedaços. E vai, meu filho. Aonde você vai, Gabriel? Você tá maluco? Boa. Volto pra casa. E aí chegando lá, cancela a caravana. Eita, tem vazão. Eles vão atacar imediatamente? Não. Vamos preparar. Então dá tempo de eu chegar em casa, liberar as coisas. Comer. Cancela. Comer. Comer. Ligar minha torreta. Hum. Estou em dois, hein? Estão começando a... Oh, dá tempo de fazer outra torreta? Talvez eu não tenha aço. Descende aço. E aqui o problema é que talvez o meu painel vai ser acertado aqui no meio desse fogo cruzado. Será que dá tempo? Priorizar. Priorizar. Não, desviaram. Não vai dar tempo. Liga a torreta mesmo. Eu ia fazer o aço, mas não vai dar tempo. Cadê eles? Não é mais rápido. Isso é bom. Isso é bom. Eu estou na ressaca ainda. Ah, não. Já passou. Nice. Corre mesmo. Bundão. Desvestir. Pega um porrete de mármore. Constrói o túmulo. Que eu enterro meus inimigos no meu quintal. Eu perro esse maluco. Ok, acho que agora ele vai fazer o aço automático aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque quanto mais coisa eu ponho... Está vendo? Isso aqui, ó. Essa subida que deu de uma vez aqui. Essa aqui foi quando eu roubei os caras. Olha como subiu minha riqueza. Subiu tudo, ó. Aê, acabou a precipitação. Nossa. Agora deixa o Gabriel fazer os serviços que ele tem que fazer. E depois eu volto lá para... Para ir buscar o meu ouro. O meu. Produz aí. Quanto mais eu aumento minha riqueza, pior vai ficando as raids. Eu vou ter que fazer mais uma caravana, porque tem um monte de pedaço lá embaixo que eu tenho que buscar. Formar caravana. Escolhe o Gabriel. Escolhe a rota. Pode ser aqui. Confirma. Confirma. Amplir o zoom. Pega o Gabriel e pega as coisas agora. Vamos lá. Você tem que pegar... Isso. Isso. E... Vai lá, Gabriel. Gabriel está bicho solto mesmo. Nesse episódio aqui, mano, ele está... On fire. Temperatura. Eu estou... Eu estou... Mano, eu estou... Está ótimo agora o meu isolamento. Está menos 68. Eu estou suportando por causa desse casaco de lã de mega preguiça. E eu tenho quase certeza que eu consigo fazer a touca se eu fizer o... Volta para casa. Tenho quase certeza que eu consigo fazer a touca. Cancela a caravana. Desliga a torreta quando der. Vou deixar isso aqui desligar. Depois eu faço tudo de uma vez. Bastante aço eu estou. Bom, vamos lá buscar aquele ouro, né? Menos 50 a temperatura, mas eu estou bem protegido agora. Eu acho que eu consigo pegar tudo de uma vez quando ele for lá, viu? Esperar ele acordar e comer. Ó, comeu. Recuperou tudo. Jogou um pouquinho. Fez a comida. Tomou uma cerveja e foi. Eu acho que eu consigo pegar tudo, hein? Priorizar, priorizar, priorizar. E aí eu consigo levar tudo de uma vez para casa. Não importa, tempestade e raio. Desde que o raio não caia na minha cabeça. Colapso leve, alimentação. Eu vou deixar ele comer. Comeu. Não sei nem fazer esforço. Ele mesmo. E eu tenho ainda um meteoro de prata aqui para pegar depois, ó. Acho que é só isso. É. Aí sim. Dorme aí, Gabriel, que você merece. Espera aí. Eu não liberei os itens da caravana? Cadê os pedaços? Não é estranho? Só tinha isso mesmo? Liga aqui de novo para preparar os pedaços. Eu acho que chegou a hora de eu aumentar a minha área. Acho que tem que estar faltando... Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos aumentar isso aqui. Arquiteto, estrutura, parede de aço. Não vai se prender aí não, né, Gabriel? Acho que eu preciso instalar esse outro aqui, viu? Ah, invasão. Quanto tem de aço? 141. Eu já entreguei aqui. Eu preciso de mais 10. 131. Eles vão se preparar. Agora os caras vieram armados. Agora... A conversa mudou. Ele já está descansado. Deixa eu ver o que eu faço. Eles vão se preparar, né? Sinceramente, não sei o que fazer. Acho que eu vou construir outra torreta mesmo. Dessa vez aqui. Certo? Liga essa aqui. Almoça aí, Gabriel. Certo? Eu não almoçou? Não tenho comida pronta. Deixa eu mudar aqui a receita da refeição simples. Pode usar carne de novo. Vai, mano. Você não conseguiu cumprir o objetivo, não. Agora pode comer. Vieram. Se eu ficar aqui, eu acho que é o melhor lugar que eu posso ficar. Assim que eu ligar isso aqui. Acho que é o melhor ponto. Minha torreta. Tô acertando no painel, mano. Ok, deu bom. Preciso consertar as coisas. Aí. Desliga. Desliga. Pega essa arma. Desveste esse cara. Contrói o túmulo. Precisava de uma bomba, hein, mano. Pra começar a explodir esses corpos. Já tá começando a acumular corpo demais já aqui. Fecha aqui logo. Priorizar. Priorizar. Beleza. Ok. Ok. Tá bom. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Antes que algo dê muito errado, né. Vamos aproveitar que a gente tá na maré de sorte. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, mano. 1.820 de prata. Tô estourando isso aqui. E eu tenho ainda prata pra pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem um meteoro de prata aqui que vai me dar mais ou menos 25, 26 cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 200. Vai dar mais ou menos 250, 300. 200 de prata tem aqui, ó. Mais ou menos. Cadê? Ok. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Gabriel estourando, estourando, estourando. A gente se vê no próximo episódio. Olha mais um casaco de mega preguiça. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.